Música Estava na reunião, aí escrevi uma ideia. Aí eu falei assim, ah, por que a gente não faz um barco viking e colocar todo o lixo reciclável da feira nele? Aí os professores adoraram essa ideia e acataram e a gente fez o projeto, executou todo o projeto. O barco foi pensado primeiramente pelo tema, pelo país tema da feira, a ideia da sustentabilidade, a gente sabe que a Suécia é um pioneiro, ou se não, pelo menos o que está no mais alto ranking de sustentabilidade. Acho que a ideia é a gente poder mostrar que o arquiteto trabalha em diversas áreas. Ele trabalha no design gráfico, trabalha na organização de eventos como esse, trabalha sim com obras também, mas trabalha também com instalações artísticas e coisas do gênero. Eu acho que vivencia o projeto mesmo, você vê ele executado, vendo as pessoas conhecendo o projeto, vivenciando ele, acho que é bem gratificante, sabe? Inicialmente é um objeto que serve como uma grande lixeira de objetos recicláveis e, posteriormente, as peças que compõem o barco vão ser desmembradas e ele vai ter um outro uso quando a feira acabar, que é de mesas e bancos para os alunos do curso de arquitetura. Música 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 Música